Alô! Alô, 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 alô! Fala, torcedor atleticano, fala, torcedor que tá se preparando pra daqui a algumas horas ir pra Arena da Baixada. Hoje é dia muito importante de geral ir pro jogo geral e apoiar o Atlético com aquele espírito de cantar os 90 minutos, porque é um confronto muito importante contra a equipe do Cuiabá. Eu venho acompanhando meu público, né? Vejo os comentários de vocês, os comentários nas lives e muita gente perguntando, putz, gente, como a gente vai furar a defesa de um Cuiabá, que é um time que já incomodou muita gente jogando fora de casa, deu o Palmeiras, empatou com o Flamengo, sabe? E no final das contas o Atlético em alguns momentos também teve muita dificuldade pra propor jogo contra algumas equipes e conseguir resultados que que pareciam óbvios, né? Na Arena da Baixada, por exemplo, desde que a torcida voltou, se eu não me engano, a gente só ganhou do Ceará. Mas a gente vai tentar apresentar alguns fatos, alguns caminhos que o Atlético pode seguir nesse jogo contra o Cuiabá, mas o primeiro ponto muito importante é que eu acho que a gente tem que ficar muito esperto em relação ao esquema tático, porque eu tenho certeza que você aí de casa tá pensando o seguinte, putz, jogando em casa contra o Cuiabá, será que não vale a pena tirar um zagueiro e botar mais um atacante? Aí eu vou te responder o seguinte, velho, a gente já tá vendo no campo defensivo do Cuiabá, isso porque eu não botei os zagueiros, mas em algum momento você pode até baixar as linhas aqui de marcação do Cuiabá e ver nossos zagueiros nessa zona mais avançada, o Pedro Henrique por esse lado, o Nico por aqui, o Thiago Heleno por aqui, a gente pode ter 20 jogadores de linha no espaço de 27, 28 metros, que é metade de um campo de futebol. Pra vocês terem noção, um campo de futsal tem 40 metros. Obviamente eu não fui pesquisar isso, eu peguei isso de uma análise do Pedrinho no confronto contra o Flamengo, mas ter essa zona tão congestionada é pior pro Atlético, o Atlético vai precisar de espaço. E o que que você vai ter se você tiver mais um atacante? Você vai ter mais um jogador ocupando uma zona desse campo do Cuiabá que já não tem espaço. Então eu tentaria abrir bem os zagueiros, abrir bem principalmente o Pedro Henrique e o Nico, né? Traz o Thiago Heleno pra cá pra ficar esse cara da sobra. Então você tentaria atrair a dupla que fica mais à frente no ataque do Cuiabá pra tentar pressionar eles, o Jenison e o Max, sabe? Então, por exemplo, deixa eu trazer a bolinha aqui pro jogo. A bola aqui com o Thiago Heleno. Aí o Jenison vem pressionar o Thiago Heleno, o que que acontece? Thiago Heleno tem aqui a opção do Nico, ou o Thiago Heleno, dependendo da angulatura, tem a opção do Cittadinho. Então o Jenison, ele sempre vai ficar um pouco cauteloso, porque quando ele sai, ele gera espaço nas costas dele e isso é muito relevante, porque se você consegue passar essa barreira aqui, fazer essa bola chegar no Cittadinho, por exemplo, e o Cittadinho dominar essa bola de frente, é uma primeira barreira. São três barreiras que a gente vai ultrapassar. É a primeira barreira que a gente vai conseguir deixar de lado, né? Então a gente vai devagarzinho conquistando o território. Por que botar os zagueiros bem abertos? Essa é uma boa questão. A bola trabalhada aqui, Santos, Thiago Heleno, a bola chega no Nico. O que que o Rafael Gava vai fazer? Me diz, o que que o Rafael Gava vai fazer? Ele sobe pra pressionar o Nico e ele abre essa linha de passe aqui pro Abner, receber essa bola e aproximação do Terence, gerando um 2 contra 1 no João Lucas, porque se um volante vier aqui acompanhar o Terence, a gente vai ter um espaço no meio, sabe? Se o Camilo fica aqui, o Terence vai receber essa bola e pode trabalhar numa jogada com o Abner. Ou o Abner até mesmo botar a bola na área, porque o Marlon naturalmente vai estar de olho aqui no Terence, sabe? Então você ter essa dúvida aqui desse jogador de lado de campo, se ele pressiona o zagueiro ou se ele fica fazendo essa cobertura no jogador de amplitude, é muito importante. Do outro lado é a mesma coisa. Se o Clayson subir pra pressionar o Pedro Henrique, os dois inclusive já jogaram juntos. O Pedro Henrique manda essa bola no Nicão, o Marcinho se aproxima. Se o PP vier pra cá, abre esse espaço aqui do Eric, tá ligado? Aí faz essa bola chegar no Eric e aqui você tem uma zona mais propícia pra uma finalização. Então você já consegue um desequilíbrio. Agora você imagina se esse ponta não vem pressionar, tá? Se esse ponta não vem pressionar. O que pode acontecer? Algo bem parecido com o gol da final da Sul-Americana. Esse zagueiro vai ter mais espaço pra conduzir essa bola. Ele pode trazer pra esses jogadores de meio um diálogo, né? Então essa bola chegaria no Marcinho, chegaria no Nicão. Essa bola chegaria no Eric e rodaria no Cittadini. Ou ele pode tentar meter essa bola na área. A gente sabe que o Pedro Rocha não é o cara de jogo aéreo. Mas o Pedro Rocha é um cara que pode se movimentar o suficiente. Por exemplo, atrair o Marlon pra o Pedro Henrique fazer essa bola chegar no Terence atacando as costas da defesa. Com o Nico a mesma coisa, sabe? Você pode fazer o Pedro Rocha atrair o Paulão pra fechar nele, sabe? E o Marcinho agredir mais ou menos como foi o gol contra a equipe do Atlético Goianiense, que o Marcinho entra na área e acaba finalizando. Então, pra gente enfrentar uma equipe muito fechada, a gente vai precisar de induções. A gente vai precisar de movimentações coordenadas. Um jogador tem que ir pra lá, pra outro já assumir um posicionamento aqui. Então o jogo coletivo vai ter que ser muito forte. Por isso que essa semana de treinamento vai ser muito relevante pro Valentino conseguir desenvolver esses mecanismos coletivos, sabe? Aí você vai me perguntar o seguinte. Pô, Thiago, será que é esse time o melhor time pra entrar em campo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu entraria com algumas mudanças nesse time, tá? Mas primeiro de tudo eu queria falar da movimentação de dois jogadores. Davi Terence e Marcinho. O Marcinho, vocês devem estar até me perguntando o que o Marcinho tá fazendo por dentro se o Marcinho é lateral. Eu gosto do Nicão mais aberto, porque ele atrai esse lateral mais pra perto pra uma marcação individual e abre esse corredor pro Marcinho explorar. E o Marcinho é um cara que ele tem essa capacidade de vir pra dentro e gerar qualidade por dentro. Porque Eric Cittadini não são jogadores de tanta retenção de bola. Então imagina, se tiver essa zona aqui fechada, você fecha o Cleisson aqui, você fecha Camilo e Pepe por dentro, Gava por aqui e você vai ter o Marcinho pra trabalhar essa bola e gerar mais qualidade, gerar mais retenção de bola. Vou até recuar aqui, porque é a zona onde o Atlético vai ter mais espaço pra trabalhar. Espaço vai ser um tema muito, muito importante. Então, ter o Marcinho sempre se aproximando do Pedro Henrique, ter o Marcinho sempre se aproximando do Eric, vai trazer qualidade pra esse lado direito e fazer essa bola chegar no Nicão, ou fazer com que o Atlético aproxime os jogadores, Nicão e Marcinho, e o Eric vem por aqui, pra ter uma superioridade numérica, buscando que o Cuiabá venha pra esse lado, sabe? Todo mundo venha pra esse lado, buscando uma inversão de bola. Aí o Terence agrediria aqui, aí o Abner entraria na linha aqui. Então, é aquilo, é juntar os jogadores o máximo possível pra que esses jogadores também consigam potencializar o individual, né? Potencializar o individual é muito importante. Então, quando você tem o Marcinho por dentro, você pode potencializar o Nicão, você pode potencializar, ou evitar que um Eric erre, ou evitar que um Pedro Henrique erre, sempre com ele se aproximando, é um cara que trata a bola com um pouquinho mais carinho. E outro que eu queria falar um pouquinho da movimentação, o Terence. Porque se o Terence ficar nessa zona aqui, vamos ser sinceros, ele vai ser engolido pela marcação do Cuiabá. Vai ser muito fácil de marcar o Terence. Por quê? Primeiro que a bola vai ser difícil chegar nele, né? Imagina essas linhas baixas aqui da equipe do Cuiabá, o Terence numa zona muito específica, que ele tenta explorar esse corredor entre lateral e zagueiro do lado esquerdo. Aí o Cittadini consegue quebrar a linha, a bola chega no Terence. O que acontece? O Gava vem, pressiona ele, o Marlon sobe e pressiona ele, o Camilo sobe e pressiona ele. É algo que vem acontecendo constantemente, sabe? O Terence atua numa zona muito fechada, numa zona muito congestionada, e no final das contas isso impede com que ele trabalhe melhor a bola, que ele tenha mais espaço. Como a gente já falou aqui, a zona que tem mais espaço é uma zona anterior do campo. Então, eu imagino o Terence vindo aqui, flutuando, sendo dinâmico, toca, passe com o Cittadini, troca, passe com o Eric, vem aqui mais pro lado esquerdo trabalhar, receber essa bola do Nico, tá ligado? Em alguns momentos, não em todos, porque o Terence é mestre também, tentam forçar uma bola em profundidade pro Pedro Rocha. O Terence, ele não pode ser um jogador estático. O Terence tem que se movimentar, o Terence tem que buscar espaço enquanto o Atlético tiver em fase ofensiva. Mas, Thiago, você falou que você não entraria com esse time. Qual time você entraria em campo? Eu faria essa substituição aqui, ó. Sai Pedro Rocha, entra Bissoli. Ah, falei essa substituição, acho uma substituição muito importante. Por quê? Qual a diferença do Pedro Rocha com Bissoli? O que o Bissoli entrega mais? Primeiro de tudo, a gente vai enfrentar uma saga física. Então, o Pedro Rocha, hoje, eu não vejo que mostra uma capacidade física muito grande de disputa. Não que o Bissoli demonstre. Eu acho que, se a gente for falar de um atacante que tenha isso, esteja relacionado pro jogo, esse atacante seja o Romulo. Mas, por exemplo, a gente falou num momento aqui que a jogada tá sendo desenvolvida pelo lado direito, o Eric se aproxima, o Marcinho se aproxima. O Bissoli vem pra cá e gera uma vantagem, gera um apoio. O Bissoli é muito bom nesse aspecto de sempre tá entendendo muito bem o jogo, seja no lado esquerdo, seja no lado direito, e sendo o terceiro jogador. Porque você tem aqui, ó, João Lucas marcando o Abner. Aí, na real, vou botar o Gava marcando o Abner. Aí, o João Lucas tá aqui no Terãs. Na teoria, a jogada tá sendo controlada pelo pelo Cuiabá. Mas, se o Bissoli se desloca, recebe essa bola, sabe? E faz essa bola, por exemplo, voltar no Cittadini pra que o Atlético consiga girar ela rápido pra chegar do outro lado, o Bissoli ainda tem tempo de voltar pra área e o Terãs tem tempo de voltar pra área e o Nicão meter essa bola na área, sabe? Então, é um jogador que oferece mais equipe, uma capacidade de dar fluidez ao jogo. O Pedro Rocha é um cara que, na minha concepção, o que ele poderia oferecer? Vou botar aqui novamente. Pedro Rocha. Ele oferece o ataque às costas do adversário. A questão é, pra você meter um ataque nas costas do adversário, você precisa primeiro tá bem fisicamente. O Palmeiras contra o Cuiabá conseguiu fazer isso, mas ele tinha o Gabriel Verón, que é um jogador jovem, que é um jogador muito novo. Então, não sei se o Pedro Rocha conseguiria oferecer esse cenário. Mas, Tiago, vamos supor, um a zero do Cuiabá. O que você faria? Mais ou menos isso aqui. Estaria com o Bissoli em campo. Estaria, tiraria um dos zagueiros, por exemplo, tiraria o Nico, mandaria o Nico pra casa do cacete, sabe? Pensaria no Tiago Heleno mais pra cá, traz o Pedro Henrique mais pra cá. Ou tiraria o Pedro Henrique também? O Pedro Henrique é pior na saída de bola. Deixa o Nico que trabalha melhor a bola. Eu entraria com o Fasson também, tá? Traz o Eric pra fazer essa saída de três. Desloca o Cittadini pra esquerda, que é o lado de origem dele, que ele costuma jogar. Você empurra o Terence um pouquinho mais pra trás. Terence, na real não ia fazer besteira. E você traz um jogador do banco de reserva chamado Romulo. O Romulo é um atacante forte fisicamente. É um jovem ainda, mas é um atacante forte fisicamente. E quando você tá enfrentando uma zaga que também vai pro duelo, você pode ter esse Romulo pra afundar a zaga. Afunda a zaga aqui, tá ligado? Romulo, Bissoli, Paulão e Marlon vão ter um jogo mais dentro da área, os laterais também bem mais dentro da área, os pontos vão recuar. Isso vai começar a gerar espaço, tá ligado? Isso vai começar a gerar espaço. Então, em alguns momentos, você pode ter o Nicão vindo pra dentro, o Marcinho ficando por fora, o Terence vindo mais pra cá, o Cittadini fazendo essa saída três mais um. Essa bola chegando no Nicão, Nicão buscando uma finalização. Essa bola chegando no Terence, o Terence buscando uma finalização. O Terence buscando uma tabela, sabe? O Romulo gerando esse apoio, prendendo Marlon e o Bissoli tenta atacar o segundo pau com o Terence enfiando essa bola. O Bissoli volta pra ser um meia também, volta pra buscar esse jogo, receber essa quebrada de linha do Cittadini. Então, acho que amanhã um atacante mais físico vai ser muito importante caso a gente precise, em algum momento, agredir mais a equipe do Cuiabá. Não acho que vai ser um jogo fácil. Estrutura defensiva do Cuiabá é uma estrutura muito firme, tomou três do Palmeiras, mas por desatenção. E acho que um jogo na Arena da Baixada não vai permitir com que o time do Cuiabá esteja desatento. Enfim, espero que o Atlético consiga fazer um grande jogo, espero que o Atlético consiga se impor, porque pra fazer tudo isso precisa ter rotação de bola, pra fazer tudo isso precisa ter coragem, pra fazer tudo isso precisa ter bom posicionamento ofensivo, pra fazer tudo isso precisa ter movimentações em conjunto. Algo que nem sempre o Atlético demonstra, mas tá na hora de demonstrar, tá na hora de fazer algo diferente. Tá na hora de lutar pela semana de tranquilidade antes da final da Copa do Brasil. Isso é o mais importante, tá ligado? Óbvio que a permanência da Série A é gigante, mas você conseguir ter uma semana de tranquilidade antes de enfrentar o Atlético Mineiro pra buscar mais mecanismos coletivos, vai ser fundamental. Então é assim que eu me despeço. Próxima vez que eu tô entrando aqui vai ser pra live do jogo, quanto com a moral de vocês. Estamos juntos. É nóis. E aí